Todo mês, a Juliana tinha que ir ao banco sacar o dinheiro da conta salário e depositar em outra agência onde ela tem conta corrente. Situação que, segundo a jornalista, a deixava exposta aos riscos de assaltos. É uma insegurança muito grande, né? Porque você tem que sacar o dinheiro, em geral você saca todo o dinheiro, porque você não tem um relacionamento com aquele banco. Saca todo o dinheiro, sai daquele estacionamento, ainda que entre no carro, vai para outro estacionamento e aí até chegar no banco é perigoso. Sem dúvida é uma sensação de insegurança muito grande. Para evitar os transtornos, ela pediu a portabilidade da conta salário e passou a receber o ordenado diretamente no banco em que tem relacionamento. Recebo agora pelo banco que eu tive um relacionamento a vida toda, né? Sei lá, acho que eu tenho quase 20 anos que eu sou cliente desse mesmo banco. A conta salário é aberta pela empresa em nome do funcionário. Apenas o empregador pode fazer depósitos e o titular não paga pelo cartão de débito e tem direito a alguns serviços de graça. O empregado pode pedir para receber o dinheiro em outro banco de sua preferência. Mas até agora, para fazer isso, era preciso ir até a agência onde foi aberta a conta salário para pedir a mudança. Mas o Conselho Monetário Nacional mudou essa regra. Agora, fazer a portabilidade de contas bancárias ficou bem mais fácil, parecida com a da telefonia celular. Quando uma pessoa quer mudar de operadora, liga diretamente na empresa escolhida e pede a transferência da linha. O mesmo vai ocorrer com a conta salário. O interessado vai até a agência e pede que o dinheiro seja depositado em sua conta corrente. E o banco se encarrega de fazer a mudança. Outra medida adotada pelo Conselho Monetário Nacional é que agora os salários também poderão ser transferidos para contas de pagamento, daquelas que podem ser movimentadas por aplicativo de celular. Essas contas são oferecidas pelas chamadas instituições de pagamento, reguladas pelo Banco Central, mas não são bancos. Com as mudanças, empresas e funcionários passam a ter livre opções bancárias. Para você escolher a instituição que melhor se adequa às suas necessidades, e não a instituição que o empregador escolheu para manter o seu relacionamento. Então o empregador mantém o relacionamento e faz a folha, todo o serviço dele, naquela instituição que ele escolheu, mas não vincula, não prende o empregado a essa mesma instituição. Da tranquilidade, de não ter que transferir dinheiro, enfim, é muito mais legal. Então, vamos lá.